É aprender a fazer sanduíche natural, prático e fácil de fazer, com o ingrediente que você pode ter na sua casa, fica até o final do vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer uma receitinha saudável, gente. Vamos fazer um sanduíche natural. Já vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou usar. Aqui eu tenho três fatias de pão, a minha fatia de pão é bem grande. Vou usar o pão integral, mas vocês podem usar o pão da sua preferência, tá? Tenho alface, aí vou mostrar aqui pra vocês esses ingredientes que eu vou usar, que é a gosto, tá? Aí tem o frango aqui, picadinho, tá? Frango desfiado. Meia colher de chia, meia colher de linhaça, milho verde, meia cenoura ralada, meio tomate picadinho, cheiro verde a gosto e umas folhinhas de alface só pra dar uma corzinha aqui na nossa receita, né? Aqui a gente vai fazer tipo um patê de frango, tá gente? Aí se vocês quiserem usar azeitona, palmito, ervilha, fica a gosto de vocês, tá? Se quiser usar azeite também, pode usar azeite também, tá? Aí aqui eu vou colocar requeijão. Vocês podem usar o requeijão da sua preferência, tá? Pode ser o light. Vou colocar duas colherzinhas. Aí eu vou misturar tudo aqui mesmo, gente, pra não estar sujando o vasilha, tá? Vou colocar duas colheres de creme de leite. Se vocês quiserem usar maionese, pode usar maionese também. Vou usar duas colheres de creme de leite. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. E vou misturar, gente. Aqui dá pra fazer uns três sanduíches. Se você for fazer mais sanduíches, é só colocar mais ingredientes, tá? Se você estiver achando muito seco a misturinha, tá? É só colocar mais de queijão e creme de leite. Vou colocar mais um pouquinho de creme de leite, que eu tô achando meio seco. Eu gosto ele bem molhadinho. Hoje eu coloquei aqui um pouquinho de azeite, ó. Aí eu vou misturar aqui. Só misturar, porque aqui já tá pronto. Já tá no ponto de montar, né? Vou botar no nosso sanduíche, fazer o nosso sanduíche. Aí eu passei um pouquinho, gente, de requeijão aqui no nosso pão, pra ele não ficar muito seco, né? Aí aqui a gente só coloca aqui, ó. Coloca aqui uma camada de nosso recheio, né? Coloca uma folhinha de alface. Aí eu vou colocar aqui... Esse sanduíche dá pra duas pessoas, tá, gente? Aí eu vou colocar aqui mais uma camada aqui, ó. Do nosso recheio. E mais folha de alface. Se você quiser usar repulho também, pode ralar o repulho bem fininho também, gente. Fica bom. Eu não vou colocar porque eu não tenho. Aqui na última camada eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Um sanduíche gigante, gente. Esse daqui, ó. Dá pra lanchar, ficar bem satisfeito. Aí essa outra aqui, essa outra parte aqui, eu vou colocar aqui. Aí pronto. Tá montado o nosso sanduíche. Olha só como ele fica. Ficou pronto o nosso sanduíche. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Tô gravando aqui no quintal, gente. Tá bem ventilado, né? Tô gravando aqui perto da sua, aqui embaixo do pé de manta. E olha só. Pra duas a três pessoas. Olha o tamanho desse sanduíche. Olha isso. E aqui o outro lado, ó. Se você quiser colocar mais alguma coisa aqui, ó. Tá ótimo. Porque dividir ele no meio dá pra duas pessoas comerem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe com alguém que gosta desse tipo de receita. Receita prática e fácil de fazer. E saudável, né? Tô fazendo com pão integral. Só tinha essas duas, essas três fatias de pão. E aí resolvi fazer o sanduíche natural aqui pra gente lanchar. Pessoal, eu coloquei aqui, ó, um pouquinho de ketchup, maionese a gosto, tá? Ficou assim o nosso sanduíche. Lindão, gente. Sanduíche gigante. Um apetite pra vocês e tchau. Não esqueça de deixar o seu like.